Olá, os Estados Unidos têm uma nova liderança. Joe Biden e Kamala Harris tomam posse em um 20 de janeiro histórico, mas diferente. As tradições mantidas e as quebradas numa cerimônia de posse marcada pela pandemia e pelas preocupações com a segurança. E você também vai conhecer a brasileira que foi mentora da poeta Amanda Gorman, que roubou a cena no evento. Já nos primeiros dias, o presidente assinou uma série de decretos para retomar compromissos dos Estados Unidos com o combate à pandemia, o fim do aquecimento global e a recuperação econômica. E mais. O novo governo enviou ao Congresso a tão esperada proposta de reforma imigratória. E ela inclui um caminho para a cidadania de oito anos para quem está em situação irregular no país. E essa primeira semana de governo Biden deve chegar com muitas novidades. Eu explico por que os 100 primeiros dias são tão importantes. E claro, também vamos falar da pandemia. A ONU quer que a população migrante seja incluída na imunização. Nos Estados Unidos já são mais de 400 mil vítimas da Covid. A partir dessa semana vai ser preciso um teste negativo para entrar no país. E a imunização vira uma corrida contra o relógio. Vamos falar sobre como está se desenrolando a campanha de vacinação nos Estados Unidos. Já são mais de 15 milhões de pessoas vacinadas e mais de 2 milhões de pessoas com as duas doses. E ainda, os perdões concedidos por Donald Trump no último dia na presidência. E o talentos da comunidade vai até Orlando. Nosso encontro é neste fim de semana e eu espero você. Até lá. Oi gente, boa tarde. Globo Esporte no ar. Daqui a pouco as notícias do Flamengo em mais uma rodada na busca pelo título do Brasileirão. Começamos com o clássico carioca de amanhã, Fluminense e Botafogo.